A maior variedade em instrumentos musicais e áudio profissional, você encontra na Popsom. Equipamentos de som e acessórios das melhores marcas do mercado, com os menores preços, só na Popsom. Parcelamos a sua compra em até 10 vezes no cartão de crédito. Popsom Instrumentos Musicais, Praça Mesquita Neto, ao lado da rodoviária no centro, em São Mateus. Telefone 3763 3816. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho